Oi gente, o vídeo de hoje vai ser com a música Eu Sei de Cor, da Marília Mendonça Foi o Francisco Dias, que pediu na minha página E eu também quero dedicar esse vídeo para o Arthur Júnior Souza Para o Eduardo Telles, de Itapipoca Para a Natécia Araújo Elidio Garcia Para o Carlos da Silva Gerson Breno Bardonio Gomes, de Itaipa, São Paulo Para o Matheus Vitor Para a galera de Pentecoste, Ceará Que é a terra do meu amigo Francisco Clamano Na Cinéu da Gomes, do Rio de Janeiro E para o João Paulo Azevedo É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é É para que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando o cinema conta já passou Quando olhar pra trás já vou embora Tá ficando com a gente vai ficar A gente vai ficar Que é uma ideia Amém.